Gente, olhem quem é que está aqui comigo, o Zud, né? Estou aqui com a Cris e o Pedro, os nossos ídolos dos rios, não é, gente? Porque é impressionante como vocês ficaram marcados por isso, não é? Porque vocês levam tudo com tanta leveza, com uma energia tão boa, que quando a gente não vê, a gente sente falta. Obrigada, né, Pedro? Obrigada, Carmen. Gente, me digam uma coisa, a Zud há mil, não é, nos acessórios. Pra quem não sabe, a Zud tem uma loja em canoas, não é? Mas vocês vendem pra todo mundo, não é? Pra todo o Brasil. E agora a gente está começando, abrindo o site. Ai, que bom! Isso aí, o site Venda Nacional, né? É, e o que eu acho bacana é que a Zud tem sempre, assim, ó, tudo aquilo que a gente deseja, a Zud tem. E hoje vocês trouxeram coisas já que vão entrar agora na próxima estação. Qual é a coleção nova? O que que vem por aí, Jair? Carmen, assim, ó, referência que a gente está recebendo, muita pedra natural, pedras rústicas, tá? Peças mais pesadas, em pedra mesmo, a correntaria vai continuar. Gostem ou não gostem, ela continua. E as rivieiras... Tem quem não goste da correntaria? Olha, sabe que o pessoal tem uma certa, assim, o pessoal das peças mais delicadas tem uma certa implicância com correntaria pesada. Mas correntaria pesada vai continuar. Agora a Giovanna Antonelli, na novela, está usando bastante. Ai, direto. É, ela já é uma referência, né, nos acessórios e... Todo mundo quer o que ela usa. Todo mundo. Ela é ícone em termos de acessório, não tem outra atriz que nos represente tão bem. E na parte, assim, de pedraria ainda falando, as rivieiras que vinham nessa roupagem aqui mais delicada... Isso, vão vir agora, assim... Não, isso aqui tá lindo, não é? Em uma cor só ou toda colorida. Tá maravilhoso. Aqui eu trouxe esse colar, que também é uma referência já da coleção nova. Ele é uma pedra mais bruta. Tá, e ele é aquela gargantia que é durinha, não é? Isso, ele é tipo durinho, assim, que é uma outra coisa que também vem. Eu trouxe também uns anéis, Carmen, que são já coleção nova. São lisos, tá, gente? As pedras, as zircônias vão sair um pouco... Não, isso aqui tá entrando direto, não é? Isso, muito forte. Isso aqui é uma referência que eu acho que é anos 80, 90, né? Muito, muito forte. Anos 90, junto com correntaria, brincos, assim, icônicos dos anos 90. Brincos tipo botão grandes, assim, dourados, pra fechar com correntaria. E contraponto a pedra natural, né? A gente trouxe até aqui uma peça que foi uma peça que a gente já vendeu. Ó, essa aqui? Esse aí é uma drusa. Olha que lindo. Tá, que tu pode ver que ela é bem mais bruta, assim. O que eu acredito que vai realmente acontecer é a gente ter as misturas, né? A gente vai pegar peças clássicas, com peças mais ousadas, a pedra natural, e vai fazer uma mistura. A gente, todo mundo sabe aqui que nós gravamos o programa pro Fashion TV, e a gente pesquisa muito. E a moda nunca teve, assim, numa fase tão grande, onde as pessoas busquem alguma coisa que lhe representa. Isso. As pessoas entenderam que tanto o acessório quanto a roupa que tu veste, ela sempre passa uma mensagem. Não é? Ela fala pela gente. Pra comprar a Zood, então, é ou na loja, ou na loja física. Tá, mas quem não puder ir até lá ou mandar longe, é só ligar pra vocês. A gente pode entrar em contato conosco pelo Instagram, e a gente vai direcionar ou pro site, ou a gente conversa por WhatsApp, pro Instagram, não tem problema nenhum. A gente vai dar um jeito. O acessório não tem outro. É só Zood na cabeça, porque a Zood sabe tudo.